Oi pessoal, eu preparei um conteúdo para vocês para falar sobre o imposto de renda no E-Social e o seu recolhimento através de uma guia única dentro da DCTF Web. Você já deve ter pensado em como seria bom recolher todos os impostos em uma única guia, sem ter que fazer lançamentos dentro do banco de forma manual. Para atender essa demanda, o governo decidiu unificar os recolhimentos de impostos através de uma única guia, a DCTF Web. Isso passa a acontecer a partir de maio de 2023. O Imposto de Renda sobre os Rendimentos de Trabalho constarão nessa guia junto com o INSS. Essa é uma trilha de conhecimento com o objetivo de te explicar o que mudou. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre dois temas, a base legal e a alteração na tabela do imposto de renda que pegou muita gente aí de surpresa. Falando sobre a base legal, a gente teve a normativa 2137 agora desse ano de 2023 de março. Então ela traz que a DCTF vai ser substituída para DCTF Web quando a gente fala do Imposto de Renda das Relações de Trabalho. E essas informações vão ser transmitidas pelo nosso E-Social. Essa determinação, ela também se aplica aos códigos das receitas que estão relacionados ao Imposto de Renda, que vai desde a segunda guia de 0561 até a 0588. Dessa forma, a gente vai ter uma nova tabela para apuração do Imposto de Renda. E é isso que a gente vai falar agora. Muita gente deve ter sido pego de surpresa com essa nova tabela e esse novo método de cálculo do Imposto de Renda, que veio com a medida provisória 1171. Esse número já deixa até a gente meio impactado. Essa tabela de Imposto de Renda, ela não era alterada já há oito anos. A última atualização foi lá em 2015. Com essa nova tabela, o que o governo traz? Nós temos agora uma nova forma de calcular o Imposto de Renda, que seria o quê? Antes nós tínhamos apenas as deduções legais, que é o método que a gente já utilizava, que já era conhecido por nós e que a gente já estava acostumado a utilizar, que era o quê? Dentro do valor que a gente iria calcular o Imposto de Renda, a gente abatia INSS, dependentes, pensão, fundo de previdência privada. E aí sim a gente calculava o Imposto de Renda. Com o SMP, eles estabelecem um novo método de cálculo, para deixar que algumas pessoas não precisem pagar o Imposto de Renda retido na fonte. Dessa forma, a gente pode utilizar o valor de abatimento fixo de R$ 528. E aí surge a dúvida. Quem vai definir qual que é o método a você escolher? Não vai ser nem a empresa e nem o colaborador. Isso por quê? O seu sistema tem que estar parametrizado para calcular todo mês e definir o que vai ser mais benéfico para o colaborador. Se é o cálculo por deduções legais ou se é o cálculo pelo método simplificado. E aí, você ainda tem alguma dúvida sobre as novas formas de cálculo do Imposto de Renda? Acompanhe a gente para continuar conferindo conteúdo sobre esse assunto. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?